E ae, pereira de tona funk, cê é louco, hein cachorreira Tá vindo igual um jato mesmo por cima das nuvens, quando foi ver já passou, já foi Entendeu mais nada mesmo esses caras aí, hein Vem cá mulher, já faz maior tempão, que eu te vejo lindo e acelero o coração Não dá pra entender essa situação, quando tu balança com o bundão Balança, balança, lança, vai menina, essa é a dança O brinquedo tá mandando, pra tu balançar o bundão Balança, balança, lança, vai menina, essa é a dança O brinquedo tá mandando, pra tu balançar o bundão Pra tu balançar o bundão Pra tu balançar o bundão Vai funk, ela que chama atenção, quando ela balança com o bundão Quando ela balança com o bundão Balança, balança, lança, vai menina, essa é a dança O brinquedo tá mandando, pra tu balançar o bundão Balança, balança, lança, vai menina, essa é a dança O brinquedo tá mandando, pra tu balançar o bundão Pra tu balançar o bundão Pra tu balançar o bundão Vai funk, ela que chama atenção, quando ela balança com o bundão Quando ela balança com o bundão E aí, pereira de tona funk Cê é louco, hein cachorreira Tá vindo igual um chato mesmo por cima das nuvens Quando já foi ver, já passou, já foi Entendeu mais nada mesmo esses cara aí, hein Vem cá mulher, já faz maior tempão Que eu te vejo lindo e acelero o coração Não dá pra entender essa situação Quando tu balança com o bundão 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 Balança, balança, lança, vai menina, essa é a dança O brinquedo tá mandando, pra tu balançar o bundão Balança, 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 lança, vai menina, essa é a dança O brinquedo tá mandando, pra tu balançar o bundão Pra tu balançar o bundão Pra tu balançar o bundão Vai funk, ela que chama atenção